oi gente vou começar um outro vídeo de um outro replante que eu preciso fazer e eu vou fazer agora tá bem calor mas tá pra vir chuva e diz que vai chover três dias eu não vou conseguir fazer porque eu preciso fazer porque senão vou acabar perdendo a minha polvinata ela tá muito judiada em função de muita flor então o que eu vou fazer vou cortar todos os pendões dela tudo que eu puder cortar e aí eu vou aproveitar esse substrato vou tirar tudo aqui de dentro vou peneirar misturar com uma terra preta que eu tenho fazer melhor deixar ele mais soltinho e ela tá assim ó espera deixa eu mostrar ó cheia tá muito cheio de flor tá lindo mas a planta tá sofrendo então pra eu não perder ela eu vou fazer o replante eu peguei esse vaso aqui ó se não der tudo aqui eu pego um outro vaso e faço dois vasos daí tá então agora vou cortar tudo que eu tenho pra cortar deixar separado depois eu vou preparar o vaso pra fazer o replante olha a quantidade de haste floral que saiu gente que só haste floral a planta mesmo tá aqui ó aqui é só haste floral então eu vou plantar tudo isso também agora vou começar a tirar os pezinhos aqui de dentro olha aqui o brotinho dentro da terra tá vendo ali aquele pontinho branco olha esse caso aqui ó eu vou cortar aqui pra aproveitar essa parte e vou enterrar essa outra aqui faço mais uma muda daí aqui estão aqui estão todas as as minhas plantas na verdade é todos os galhinhos todas as plantinhas ali são as haste florais aqui tá o substrato a terra que tava com ela que tava uma terra boa aí eu botei um pouco de serragem e botei um pouco de terra preta ó ela não faz torrão tá vendo ó ó não faz torrão então é uma terra que ela fica continua soltinha tem uns pedaço de cara de carvão aqui os pedacinho que ficou então vou deixar então agora vou botar no vaso e vou replantar e aí acho que vou ter que molhar porque ela tava terra estava extremamente seca se eu não der uma molhada acho que ela não vai conseguir se se hidratar porque tá bem seco ó daqui a pouco eu te mostro olha só pessoal como é que ficou consegui botar tudo aqui dentro pode me dizer sim mas tá apertado não não tá apertado estão confinadas digamos como ela agora vão demorar para criar raiz e elas não vão crescer tanto se eu ver que elas estão apertadas e que não tá desenvolvendo eu troco de vasa porque isso aqui ó é só pra brotar vamos ver se vai brotar então agora eu vou ali molhar e eu quero te mostrar que eu vou molhar bem molhado tá muito seca eu sinto que elas estão murchas e elas precisam ser regadas eu vou levar vocês junto comigo vamos lá ó eu vou molhar mesmo com vontade folha tudo vou deixar porque como a terra está muito seca a água vai demorar um pouquinho para descer e tem bastante terra aqui né de bastante substrato mais bonitinho dizer então ó vamos molhar de novo tá escorrendo pela lateral que ainda não agora já chegou lá ó perfeito olha ó ó já está molhado mas ainda não deve estar molhado tudo então vamos molhar mais um pouco e assim eu já tinha um pouco da terra dessa desse pó da teca que caiu em cima e ela ó deixa escorrer quando baixo aqui ó a terra vai baixar até a água vai baixando ó ali ó ó aí eu pego e molho de novo ó até ficar até escorrer bem olha ó ainda vou molhar mais um pouco uma drenagem bem feita é isso então se chover mesmo que ela esteja molhada a água escorre muito rapidamente ó deixa encher bem aqui ó tá bem cheio ó e olha aqui embaixo escorrendo muita água então é isso eu espero sinceramente que tenha gostado desse vídeo os vídeos tem ficado um pouco menor mas eu tenho feito isso de propósito tá eu não estou aparecendo que estou muito suada então prefiro mostrar essa imagem linda maravilhosa da minha pulvinata eu vou ver se consigo fazer o link botar o vídeo quando eu fiz o primeiro replante dela que é para multiplicar para que ela viesse desse esse monte de planta que ela deu então é isso espero que ela reproduza mais e cresça bastante fiquem com Deus se cuidem tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí